Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da decadência do Fantástico. Tem uma matéria aqui do Daniel Castro na Notícias da TV que dá conta que o Fantástico tem alcançado novos baixos, tem diminuído cada vez mais a audiência e com isso está recorrendo cada vez mais a conteúdo de crime e violência, o que acaba sendo um refúgio nesse caso, que chama muita atenção. Enfim, o Fantástico ainda é um programa extremamente relevante. Por mais que muita gente não veja mais o Fantástico, ainda é muito discutido o conteúdo do Fantástico, volta e meia tem algumas matérias que eu particularmente falo aqui, falo mais para criticar, para falar o contrário, mas de qualquer forma não deixa de ser uma forma de dizer que o programa tem uma influência. No mínimo as pessoas estão discutindo aquele assunto no dia seguinte. Mas a verdade é a seguinte, o Fantástico está decaindo em termos de qualidade e está decaindo em termos de audiência. Por que isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gaijin Fujiro Kamiapika, Sushi Erótico do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a manchete aqui já dá uma ideia do problema geral. Contra YouTube e Netflix, o Fantástico desce a ladeira com muito crime e pouco show. E essa é a tônica da reportagem aqui. O que eles falam é justamente que o show da vida está cada vez mais o show da morte, falando sobre crimes e assassinatos. E esse tipo de coisa, esse tipo de show de polícia, de crime, de procura de culpado e coisa e tal, isso tem um apelo muito grande, tem vários programas nesse sentido na TV aberta. E justamente a questão, eles vão para isso daí, segundo eles estão dizendo aqui, para combater a evasão de público cada vez mais interessada no YouTube e na Netflix. Mas na verdade não é isso. O que acontece é o seguinte, o público mais interessante para a televisão, o público chamado A e B, que é o público que tem poder de compra, que gasta dinheiro, hoje em dia está todo mundo na internet. Praticamente ninguém mais vê Fantástico, vê televisão aberta hoje em dia. Porque a internet, depois que você se acostuma a você escolher o que você quer assistir, realmente é muito difícil você voltar para sentar na frente de uma televisão e assistir o que o pessoal escolheu para você assistir. Então é um caminho sem volta isso. Mas o que acontece? A Rede Globo começa a buscar o público que sobrou na TV aberta. E qual é o público que sobrou na TV aberta? É o pessoal mais velho que não tem capacidade técnica de usar a internet, não se sente confortável usando a internet, ou está acostumado a ver televisão normal e daí não quer mudar. Tem muita gente assim. E tem também o pessoal pobre que não tem dinheiro para comprar a internet, não tem acesso a esses canais por conta de não ter pacote de dados suficiente para assistir programas da internet. Então é isso que sobrou para a TV aberta. E daí eles vão para esses programas mais populares. Mesmo o Fantástico, que já foi uma época um programa bem sofisticado, com reportagens muito detalhadas e coisa e tal, ganhadoras de prêmios e coisa e tal, hoje em dia está recorrendo a isso daí. Como eles estão dizendo aqui, no último domingo, dia 30 de julho, o Fantástico dedicou 56 minutos, quase uma hora, a conteúdos que tinham crime e violência. Ou seja, mais de um terço do tempo todo do Fantástico teve a ver com crime. Falaram da agressão sofrida pelo atacante Pedro do Flamengo, do assassinato da Marielle Franco e também da investigação da morte de uma torcedora do Palmeiras. Tudo isso foi falado, vários crimes e coisa e tal, e ressaltando os problemas que a polícia está investigando e esse tipo de coisa. Isso é um programa que tem um apelo muito grande, não é à toa, você pode ver na TV aberta, tem muitos programas com essa temática de crime e coisa e tal, mas a verdade é que o ponto central aqui é mostrar mais do que está acontecendo com a TV aberta de forma geral. O Fantástico e toda a programação da TV aberta estão perdendo muita audiência justamente para a internet, não necessariamente para o YouTube, mas para o Twitter, Facebook e Netflix. Agora tem uma cambada de canais de streaming, tem a Netflix, tem a Amazon Prime, tem a Apple TV Plus, enfim, tem um monte de canais para você escolher. A verdade é essa. O fato é esse. Eu vejo isso comigo e vejo isso acontecer com outras pessoas também. Depois que você acostuma a sentar num negócio e você quer escolher o que você vai ver, você voltar para esse negócio de sentar na frente da televisão e ver o que está passando ali, é complicado, não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, na verdade, não é que ele está combatendo a invasão de público, o Fantástico está buscando o público que sobrou na TV aberta. Só sobrou esse público. Não tem mais público de verdade ali. Isso é muito ruim para a TV aberta por vários motivos. É lógico, a TV aberta sempre foi muito mais popular do que qualquer outra forma de comunicação, mas a verdade é que em termos de anunciantes, os anunciantes querem vender para quem tem dinheiro para comprar. Então, sobrou pouca coisa para a TV aberta no final das contas. Eles falam aqui sobre a situação e falam também sobre a audiência, que mesmo com essas tentativas todas, eles falam que o Fantástico teve altos e baixos ao longo da carreira, teve um momento lá em 2001 que ele chegou a perder a audiência para a Casa dos Artistas do SBT, que estava fazendo muito sucesso na época, chegou ao auge em 2003. 2003 foi o ano que o Fantástico teve a maior audiência de todas, mas de lá para cá foi ladeira abaixo. Desde 2007, não registra média anual maior do que 30 pontos. A partir de 2012, ficou mais tempo abaixo de 20 pontos. E esse ano, até o último domingo, está com só 17,8% de pontos de audiência na televisão aberta. E a tendência é ainda cair mais, porque é o que eu falo para vocês. Isso é um fenômeno que não tem como alterar. Cada vez mais as pessoas têm facilidade. Cada vez mais tem as televisões já inteligentes, que já vêm com internet, que você já pode assistir o YouTube direto na televisão, já pode assistir outros canais direto na televisão. Cada vez mais todo mundo tem celular, então dá para ver isso daí. Os planos de dados vão barateando, vai facilitando para o pessoal conseguir assistir isso daqui. Enfim, esse é o grande dilema da TV aberta. É por isso que eu falo que eu não entendo essa briga do pessoal. A Jovem Pan querendo TV aberta, o PT querendo TV aberta. Cara, a TV aberta está acabando, está indo para o buraco. Vai acabar completamente? Não. Essas coisas nunca acabam, né? Você pode ver. O cinema acabou com o teatro? Não, o teatro ainda existe ainda, mas pode ter certeza. Antes do cinema, tinha muito mais teatro do que hoje. Veja, o cinema diminuiu muito o público do teatro. Ah, o rádio, a televisão acabou com o rádio? Não, o rádio continua aí. Muita gente assiste rádio. Nunca acaba nada, né? As coisas continuam. Só que a quantidade de audiência que tem acaba diminuindo. E lógico, a gente está aqui no YouTube, você pode ter certeza. Daqui a pouco vai sair uma outra coisa aí, uma outra plataforma, uma outra forma de divulgar informação, que vai ser ainda mais bacana, ainda mais legal, e a gente vai perder espaço também. Isso é a situação normal da evolução da informação descentralizada e distribuída, né? Então é isso daí. Parece que, segundo a Cantar e Bop, a TV aberta ainda ficou com 86% do consumo de vídeo em televisões em junho, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês, que é 86% do consumo de vídeo em televisões. Em televisões. Por quê? Porque você tem o consumo de vídeo em celulares, em computadores, em até um monte de outras plataformas, né? As televisões inteligentes, elas já estão aí há algum tempo. Já tem um monte de televisão por aí que você consegue assistir à internet direto na televisão. Mas ainda é pouca coisa instalada na casa das pessoas, né? Muito pouca gente tem. E repara que as maiores audiências de streaming são o YouTube, o YouTube está ganhando, a Netflix em segundo lugar, tem a Globoplay aqui com 07, Prime Video, HBO Max, e tem vários outros pacotes aí, né? Mas o ponto é esse. Embora ainda tenha uma grande amplitude aqui do consumo de TV aberta e coisa e tal, isso daqui, cara, isso é ilusório, porque é só televisão que eles estão falando. E televisão, é o que eu falei para vocês, a quantidade de televisões que acessam a internet ainda é relativamente pequena no mundo, né? Então, aqui no Brasil principalmente. À medida que o tempo for passando, que as pessoas forem trocando de televisão e comprando televisões inteligentes que já acessam a internet, vai ficando mais fácil a pessoa acessar o YouTube, acessar outros programas. Enfim, realmente, não é que vai acabar o Fantástico, não vai acabar, continua sendo muito relevante, mas cada vez é menos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri